A TORTA JULIETA Pensa numa torta maravilhosa de bolachinha com ganache, creme de leite condensado. Esta é a torta julieta e é o que a gente vai aprender a fazer hoje. Hoje nós vamos fazer uma torta de bolachinha super simples, super fácil, afinal o propósito da hora da cozinha é esse. É aquela cozinha afetiva, aonde a gente prepara os alimentos de uma forma muito rápida, prepara os pratos de uma forma muito rápida e muito fácil, mas eles causam um grande impacto. E hoje nós vamos fazer uma torta de bolachinhas, todo mundo sabe fazer uma torta de bolachinhas, não é? Mas não essa aqui. Essa aqui é uma receita especial, é a torta julieta e ela tem assim ó, um sabor todo diferente, aonde a gente mistura elementos bem doces com outros mais amargos e dá um equilíbrio perfeito. Para a torta julieta, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. O pacote é de bolacha Maria ou bolacha maisena, tanto faz, pode ser qualquer uma das duas. Leite, para molhar a nossa bolacha. Uma lata de creme de leite. Uma lata de leite condensado. Uma barra de chocolate meio amargo. Uma barra de chocolate ao leite. Meia barra de chocolate meio amargo raspada, para depois nós decorarmos a nossa torta. Uma colher de sopa de amido de milho. Só isso. Então nós vamos começar fazendo o nosso creme da nossa torta, tá? Então eu vou pegar a minha xícara de leite e a minha colher de sopa do amido de milho. Vou dissolver bem, para depois não criar bolhas, aquelas bolinhas no meu creme. E vou pegar o meu leite condensado, tá? Eu misturo o leite com o amido de milho na panela, junto com o leite condensado. E ligo em fogo baixo. Este creme de leite condensado, a gente tem que ficar mexendo sempre. Até ele chegar naquela textura de mingau. Não é? Ele vai ficar engrossadinho, porque tem o amido de milho. Bom, gente, ele está com essa consistência. Eu vou colocar na geladeira, enquanto eu preparo o meu ganache. E agora nós vamos preparar o nosso ganache. Aqui eu tenho, então, uma barra. Aquelas barras normais que a gente encontra no supermercado. De chocolate ao leite e outra barra de chocolate meio amargo. E um creme de leite. Eu já coloquei a minha água para ferver. E eu vou colocar em banho-maria. Tá? Até quando ele estiver molinho, eu misturo o creme de leite e mexo bem. Bom, o meu chocolate agora, ele está bem lisinho. E eu vou acrescentar o creme de leite, então, para fazer o ganache. Olha que lindo que ele ficou. E agora nós vamos à montagem da torta. Chegou a hora da nossa bolachinha-maria entrar em ação. Bolachinha-maria tem gosto de infância, não é? E eu não resisto a uma torta de bolachinha. Eu acho que todo mundo gosta. Nós vamos fazer uma caminha de bolachinha-maria, tá? Preenchendo todos os buraquinhos. E essa torta, ela não vai no freezer, tá? Ela tem que ter duas horas de geladeira. Daí já dá para servir. Como vocês podem reparar, ó, ficam uns espaços entre as bolachas. Que depois eu vou quebrar outras e preencher. Porque tem que ficar bem foadinho de bolachinha-maria. E ela é perfeita para depois do almoço, para o lanche. Se você já quiser deixar uma torta dessas pronta, não é? Dá para deixar ela fazer, congelar. E depois, quando for servir no dia seguinte, tirar um dia antes e colocá-la na geladeira. Agora, eu estou preenchendo, ó, todos os espacinhos que sobraram. Ó, ela está bem preenchidinha. E agora eu vou colocar o meu creme de leite condensado. Se você quiser, assim, ó, o recheio mais espesso de leite condensado, daí faz duas latas. Mas eu gosto de fazer com uma lata, que daí não fica tão pesado. Fica uma camadinha de bolachinha, uma de leite condensado e acho que é o suficiente. Bom, agora eu vou cobrir esse meu recheio com a bolacha-maria de novo. Como não é a base da torta, não precisa preencher todos os buraquinhos, tá? Porque senão fica muita bolacha. A gente faz uma camadinha só. E eu garanto pra vocês, assim, ó, essa torta faz o maior sucesso. E muito rápida, muito fácil de fazer, não é? E é uma sobremesa também que cai muito bem, tanto com temperaturas quentes, quanto com temperaturas frias. E agora chegou a hora de eu colocar o meu ganache. Isso aqui é uma maravilha, né? A gente só de ver esse chocolate caindo, já dá vontade. E agora a finalização, que é o nosso chocolate meio amargo. Raspas de chocolate meio amargo. Como eu cortei, eu não raspei ele, na verdade, eu cortei ele com a faca pra ficar uns pedacinhos maiores de chocolate. E o resultado é esse aqui. Vai pra geladeira, duas horas, e a gente já volta pra mostrar o resultado final. Passadas duas horas de geladeira, está aqui a minha torta. Ela é assim, ó, fininha mesmo. Então, como eu disse pra vocês, ela é perfeita pra depois de uma refeição, ou pra um lanchinho à tarde. Maravilhosa. Agora a gente vai pra hora da verdade e ver como é que ficou. Não é porque eu sou fã de doce, que eu amei. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ela é super bem equilibrada. Ela não é muito doce, porque o chocolate meio amargo dá aquela quebrada e é perfeita. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.